Tudo bem com vocês, espero que estejam bem Não, espero que não Não quero que vocês estejam bem não Porque esse vídeo aqui vai ser foda É cada coisa que eu tenho que ver Primeiro, se eu apareço aqui, é porque tem alguma coisa Mano, tem coisa, tem coisa errada Tem coisa errada Cara, nem sei como explicar Esse vídeo aqui, com certeza São pessoas doentes, tão relevem São pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico E internação no hospício por no mínimo 10 anos aí, pra tentar Mexer um pouquinho na cabeça, porque tão foda Mas é isso aí, bora pro vídeo Sou foda Bom, vendo essa tela Vocês já conseguem ver a desgrameira Que nós vai falar Pessoas que se identificam como cães É o menino de papai Véi, o que aconteceu com o mundo Que agora as pessoas tão dando de se identificar Agora chega dessa merda, desse assunto Que eu tô de saco cheio Mano, eu não consigo entender O que tá acontecendo com as pessoas, sabe Que eu tô vivendo como cavalo Como cachorro Possa, cara Mano, eu não consigo entender O que tá acontecendo com as pessoas, sabe Daqui a pouco Eu vou falar que eu posso me identificar Como presidente do Brasil Ou como presidente, sei lá Dos Estados Unidos E simplesmente entrar lá Falar assim, ó Eu me identifico como isso Tá desrespeitando? Você tá desrespeitando? Então, eu vou processar Eu vou levar pra cadeia É isso aí Porque é isso que tá acontecendo, né, cara? Pô, pelo amor de Deus, mano Pô Caralho Nossa Mano, pera aí Eu vou fazer o seguinte, ó Esse aqui é o tumor Que lindo, cara! Ele é meu cachorro Ele se chama tumor Ah, velho Olha o nome que esse lazarento deu pro cachorro E tem pessoas que se identificam com isso aqui Você acha certo isso? O que tá acontecendo aqui, velho? Agora vamos fazer uma pergunta pra ele Você acha que é certo isso? Você acha que é certo? Xandão, meu amigo Te coloca ebrou a perna Como te coloca a minha agora? Ah, do mesmo jeito que eu coloquei na sua via Namorado do Xandão mandou seis reais Pé de mosca, pé de mosca, pé de mosca Ele fica quieto, ele fica quieto com a situação Pé de mosca, pé de mosca, pé de mosca Por que ele é um cachorro? Ah, pá, é mesmo? Parabá Vamos ver um vídeo, tá? Então é assim, ó Pessoas que se identificam como cães Protestam por direitos em Berlim Direito do quê? Comerração? Quer assim trabalhar? De mijar no poste? Se você pesquisa diz que a terra pode ser plana, mano Olha isso, cara Faz o teste PQP E uma dúvida que eu tenho Ou que explica as pessoas que morreram no foguete Tentando ir pela lua Olha isso aqui, cara E como acha que a maior parte das pessoas Vai aceitar a verdade do... A verdade da vida A verdade do mundo A verdade da Bíblia Ficanagem comigo, mano Olha Olha esse bando de cretino Miseráveis, o Ivan Vê que super chatei de 5 reais Fala, Xandão Tem outra playlist boa Sem ser tribal É isso Pra vocês saberem O nosso mundo é isso aqui E vai ficar pior ainda Vai ficar pior Tem uma playlist boa Sem ser tribal Inc? Vai no Spotify Rock anos 80 Tem dó Vamos fazer o seguinte Melhor playlist de todas Já que hoje pode se identificar como qualquer coisa Eu vou me identificar como um Civic 96 turbinado Eu vou poder andar nas ruas Entendeu? E se alguém buzinar pra mim Eu vou meter a buzina também Veio o país Galata Não foi Faz algum sentido isso? Não Claro que não Não faz sentido Entendeu? Porque eu sou idiota Eu sou idiota em falar que eu sou um Civic 96 Mas hoje Hoje pode fazer isso Então por exemplo assim Ah, hoje eu me identifico Como o presidente do Brasil Então ó Não vou precisar de eleição Porque eu já me sinto como presidente Isso aí não é nada E o NPC que se identifica como o Globo Globo Que sai rodopiano Jogando água em cima dele E falando que a gravidade transforma ele em bola E a água fica presa nele E isso aí Como que resolve um negócio desse aí? Hã? Que ele vai sair voando no espaço No vácuo Como que resolve uma dessa? Abri a live agora e não acredito nessa merda que tô vendo É, Wilson A gente já passou, infelizmente Que bom se a gente ainda estaria naqueles tempos Onde a gente podia cogitar Acreditar ou não alguma coisa Hoje não Hoje é a realidade dessa mesmo A nossa hipocrisia falou há muito tempo Sobre o PURDU SOL Relacionado à refração Sim, exatamente Por isso que eu já indiquei esses canais aí Quem pesquisa sabe Xande meu delício Onde ficam os satélites E por acaso nenhum terraplanista teve dinheiro para pegar um avião e ir reto até achar a borda do mundo Isso não existe, cara Isso aí não existe, irmão Os aviões nem passam pela Antártida Eles nem podem passar por lá, cara Isso daí é o sonho de Darwin O sonho de Darwin, exatamente Nem os navios podem passar abaixo do paralelo 66 Existe uma regulamentação daquele território, irmão Pegar avião e ir não existe Nem se eu fosse um bilionário e tivesse meu jato particular Falar só Eu quero chegar até o final do mundo Eu vou até lá na Antártida Isso não vai dar certo E se eu insistisse, iam derrubar meu avião ainda Se bobear Não é assim não, irmão Existe o tratado da Antártida Você não pode pisar lá dessa forma O máximo que você pode fazer é pagar como turista E lá tirar uma foto com o pinguim e voltar embora Que não sonho Isso aí Vai lá, pede pela ajuda do CR7 Vê se ele patrocina pra você algum experimento Prova a curva Enquanto não provar a curva, não tem diálogo, irmão Respeitá-lo Eu Gostou dessa? Ah, você Essa aqui, você Fala sério o que você achou Você gostou, vai Gostou? Irei processar você Essa aqui é minha cadeira, né Presidência Olha que legal Que interessante Peguei aqui um palito Vou sentar Pegar uma caneta Vou pegar um cigarro Coloca aqui, ó Vou fingir que eu tô na presidência do Brasil E vou botar as ordens É assim que eu tô hoje Não me vinha falar Porque tem que respeitar Porque não tem que respeitar tudo em uma Você é ser humano Você não é o cachorro Pra ficar de quatro Fica fazendo xixi Larga a mão do shake Aguardamos o seu curso Xande É Sortar um curso mesmo Então olha isso Essas pessoas Podiam estar fazendo algo de útil pro mundo Mas não estão Estão fazendo isso aí, ó Estão sentados de quatro Fazendo Ó, vou fazer uma lógica comigo Eu posso me identificar como um animal Então eu vou poder Latar outra pessoa Porque eu sou um ser irracional Entendeu? Eu sou um animal Mas depois que eu não atar a pessoa Como um ser humano Devo voltar a ser A minha formativa Como um animal Xande Melussal Peludal Fofal Grandal Garanha Tamo junto, Marco Tudo nosso É como se o animal desaparecesse Nunca nem vi Perdão, gente Por ficar gritando, tá? É porque realmente eu não consigo Olhar pra isso e falar assim Nossa, mano Tem que respeitar Espeitar o quê? É isso, gente Muito obrigado por assistir até aqui E até mais E explica